olá pessoal mais um vídeo de palpites do brasileirão 2021 a tabela está com fortaleza continua líder atleta parniense são os líderes lembrando que o atleta parniense tem um jogo a menos então ele pode falar antes primeiro e o dar novamente e xa pegou a inspira terceira rodada continua na posição de rebaixamento são paulo grêmio américa completa possa grêmio são paulo grêmio não pontua nenhum jogo então vamos palpitar são paulo e foi frequência o são paulo não marcou o jogo e nem jogos os três jogos mas creio que nessa quarta-feira vai sair 2 a 0 são paulo 2 a 0 são paulo inter atleta com jogaço um jogo de empate de 1 a 1 corintias e bragantino vagantino vem jogos bons eu vou de 2 a 2 juventude palmeiras 1 a 0 palmeiras o seara e baía um clássico de nordeste vamos de 1 a 0 baía américa mineiro e cuiabá américa mineiro demitiu o clube nem se santos 2 a 1 fluminense esporte grêmio 1 a 1 atleta com atleta com o paranaense flamengo 0 a 0 então galera esse foi o palpite estou gravando agora o vídeo do cartola fc vai sair amanhã é isso hoje e o palpite saiu hoje e o palpite será o cartola será amanhã então é se inscreva no canal nos disse o like até a próxima